Quando eu encontrei pela primeira vez os brancos chegando nas terras indígenas, eles trouxeram coisas muito ruins para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Nós aqui pedimos socorro, nos ouve. Sangue indígena nenhuma conta mais. Nenhuma conta mais. Quantos povos, quanta diversidade, quanta cultura, quantas línguas foram enterradas. O que vão fazer quando for exterminado toda a floresta do planeta? Até quando a sociedade vai ser conivente com essa violência? Essa luta também é sua. Os indígenas brasileiros estão pagando um preço muito alto no decorrer dessa epidemia. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. E a mãe do Brasil é indígena. 50% dos povos indígenas do Brasil já foram diretamente atingidos pela pandemia. Mais de 700 indígenas foram mortos pelo novo coronavírus. Já são mais de 26 mil casos confirmados. Os povos indígenas do Brasil precisam do seu apoio. Junte-se ao nosso Maracá. Apoie. Doe. Assista. Compartilhe. Assista. 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 Obrigado.